A dissertação tem como tema principal o empreendedorismo cultural na produção de cinema. Então o objeto de pesquisa dela foi a produção de cinema contemporânea em Pernambuco e a gente desenvolveu um protocolo de investigação e ao mesmo tempo teórico sobre o empreendedorismo cultural. Então desenvolver uma temática que é nova inclusive para a área de administração e relacioná-la com um campo da economia criativa que tem plena ascensão no cenário nacional e também dentro do Estado devido às mudanças de política pública nos últimos anos. A dissertação teve como uma das principais conclusões o entendimento de que esse tipo de produção está fortemente ancorado num projeto coletivo de produção, numa ação conjunta e num tipo de gestão mais orgânica, mais vivenciada por meio de troca de experiências, de troca de conhecimento, de uma aprendizagem mútua.